Boa tarde, meninos. Então, nós voltamos com a nossa aula 2 de português de hoje, né? E como eu falei pra vocês, nós vamos ver sujeito e predicado depois de termos visto oração, frase, oração e período. Então, sujeito e predicado, tá? São termos essenciais da nossa oração. O que é sujeito, gente? Sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo, tá? Então, sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração fala algo, tá? E o predicado é o termo da oração que, a partir de um verbo, projeta alguma afirmação sobre o sujeito. Então, o verbo da oração estará sempre no predicado, tá? Então, vamos achar o verbo, por exemplo, da frase, ele vai estar aí no predicado. Como que eu faço pra achar o sujeito de uma oração? Eu preciso fazer algumas perguntas pra que eu possa saber aonde está o sujeito. Então, eu falo, Ana é feliz. Quem é feliz? Né? Ana. Então, eu descobri aqui que o meu sujeito é Ana. E o que sobrou é o predicado. Então, é feliz aqui é o meu predicado. E o verbo está no predicado, né? Que é o verbo ser aqui, que está conjugado e transformado em é, tá? Então, pra eu descobrir o sujeito, eu vou sempre fazer algumas perguntinhas. Quem? O que? Qual? Pra eu poder descobrir o sujeito da oração. Tirando o sujeito, o que sobrou ali é o predicado e é onde vai estar o verbo. Tá? Então, é simples, gente. Sujeito e predicado não é nada difícil. Depois, nós vamos saber o que é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito consiste no termo mais importante do sujeito. E esse núcleo, ele pode ser formado por um substantivo, por um pronome ou por uma palavra substantivada. Então, por exemplo, aquela casa é assombrada. Vamos descobrir o sujeito? O que é assombrada? Ah, aquela casa. Então, aquela casa é todo o meu sujeito. Aquela casa, sujeito. E o que sobrou? É assombrada. Então, é assombrada, é o predicado. Mas aquela casa, eu preciso tirar desse sujeito o núcleo, a palavra que é mais importante dentro do sujeito. Então, se o sujeito é aquela casa, qual que é a palavra mais importante aqui? Aquela ou casa? Casa, obviamente que é casa, né? Que é o meu substantivo, casa. Então, ele, ela vai ser o núcleo do sujeito. A palavra mais importante do meu sujeito. Tá? Então, o núcleo do sujeito é isso. É a palavra mais importante do sujeito. Bom? Então, vamos ver se vocês entenderam fazendo aí uma atividade no caderno de português. Então, depois, né, de vocês copiarem, tá? Essa matéria aqui do slide no caderno de português é pra ser copiado. Vocês vão copiar também a atividade. Circule o sujeito e sublime o predicado. Então, Ana e Júlia saíram. Vocês vão fazer a perguntinha pra descobrir quem é o sujeito da oração e o que sobrar aí é o predicado. Eu gosto de sorvete, Paula é linda, nós moramos em Uberaba e a língua portuguesa é importante. Então, copiando no caderno, faça as perguntinhas pra descobrir quem é o sujeito, circule o sujeito e sublime o predicado. Logo após vocês fazerem a atividade, vocês vão bater uma foto e mandar no meu WhatsApp, tá? Porque às 16 horas eu vou mandar o link do Zoom pra vocês e vocês vão entrar simultaneamente pra gente fazer a correção dessa atividade e das páginas 9 e 10 do nosso caderno 2 de português. Tá? Então, às 16 horas nós vamos ter aí uma aula simultânea para a correção dessa atividade e das páginas 9 e 10 do livro de português, da postilha de português, tá? No caderno 2. Então, não deixem de me mandar a foto, não deixem de fazer as atividades, tá? Pra que a gente possa corrigir aí. Então, tchau pra vocês, até lá! E aí E aí E aí